Sei que a mulher é sexo frágil, mas que me tira a absurdal. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa a noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Jamais tirei dez, sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, mulher Mulher, mulher 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 Legenda Adriana Zanotto